Fala pessoal, Felipe Santana na área, até dizendo pra vocês mais um vídeo. E olha só, temos novidades no Figma, mais especificamente no FigJam. Você sabe que eu quase não falo de FigJam, mas eu uso praticamente todos os dias. Eu uso o FigJam normalmente quando a gente tem algum workshop, alguma dinâmica em grupo, com meu time, com a squad. Mas o Figma anunciou uma novidade muito legal, que é um passinho já pra gente ter funcionalidades de inteligência artificial no Figma. Hoje a gente vai explorar o FigJam AI, é uma novidade no FigJam. Eu vou mostrar pra vocês o que tem de novo lá, o que dá pra fazer. E é muito legal. Mas antes da gente pular pro Figma, eu peço pra que você se inscreva no canal. Sabe que aqui no canal tem conteúdo sobre design, inteligência artificial, Figma e agora FigJam. Essas são as chances de você não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo da tecnologia e do design também. E mais um aviso, e eu prometo que é o último. Se você quiser participar do meu novo curso de Figma com foco em Design Systems, o link da pré-inscrição está aqui na descrição. Vai lá, faça sua pré-inscrição, aí tá na lista de espera. E essa semana mesmo a gente vai mandar todas as informações, como participar. A última turma bateu 600 alunos e tá sendo incrível. E a diferença do curso de Figma Pro é que a gente tem um acompanhamento semanal e também mentorias em turma. Sem falar na variedade de materiais que eu disponibilizo pra vocês, toolkits exclusivos, ebooks, templates e muito mais. Então se você quiser participar, a sua chance é agora. Lembrando que esse curso tem vagas limitadas, então acesse o primeiro link e faça já sua inscrição. Beleza? Então sem mais delongas, vamos para o FigJam e ver tudo que tem de novo aqui nessa nova ferramenta de inteligência artificial. Bom, já estou com o FigJam aberto aqui. E logo de cara, se você não conhece o FigJam, o que eu posso falar pra vocês é que é basicamente uma ferramenta de whiteboard. O que é uma ferramenta de whiteboard? É pra você idear. Pode fazer brainstorming, tem várias funcionalidades, caneta, post-its e tal. E agora o FigJam trouxe uma ferramenta de inteligência artificial, que é o FigJam AI, onde ele vai automatizar alguns processos, fazer resumos, criar boards pra vocês de dinâmicas em grupo. E aí basicamente você vai ter que dar um comando, é um prompt, como funciona qualquer outra ferramenta de inteligência artificial. Além disso, ele consegue dar contexto, né? Ou entender o contexto que foi discutido, ideado. E ele consegue fazer resumos, sugerir ideias, criar outras dinâmicas em cima disso. Então a gente vai explorar aqui tudo que tem de novo nesse FigJam AI, beleza? Bom, primeiramente quando você entrar no FigJam, a primeira coisa que você vai ver aqui, né, é que nós temos esse boardzinho aqui na lateral. Primeira vez que eu tô vendo também, tá? Isso é o vídeo de anúncio. Até aqui, ó. Clique aqui nesse iconezinho para basicamente criar as ferramentas ou os boards de inteligência artificial. Então nós temos essa opção aqui e eu vi que aqui em cima temos esse botãozinho novo também de Generate, ou seja, gerar. Então eu acredito que essa estrelinha, né, que é, enfim, um ícone, já está virando um novo disquete. Todo mundo que viu o disquete sabe o que é para salvar. Agora quando tem as estrelinhas ali, é basicamente alguma coisa relacionada à inteligência artificial generativa. Então beleza, nós temos aqui, ó, Generate AI Beta. E aqui você pode basicamente escrever seu prompt. Então você pode criar aqui, por exemplo, o Weekly Sync, né, uma sincronização semanal, planejamento, brainstorm, flowchart, um monte de coisa, Team Retrospective, 101s. Vamos começar com alguma coisa aqui. Vamos começar com o Weekly Sync. Começar o Weekly Sync, ele dá aqui uma opção, né, ele vai dando outra opção. Então a Weekly Sync. Ah, então o prompt normal. For my quad. Vamos colocar alguma coisa assim. Dividir. Divide into developers, managers and designers. Não sei o que ele vai tirar disso aí. E depois eu vou colocar aqui agenda. Add an agenda. O que mais? Updates. Next steps. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos apertar em gerar. Vamos ver quanto tempo demora para gerar aí. Está aqui aparecendo, ó. Ó, já começou aí, ó. Temos uma agenda. Updates. Next steps. E olha, caramba. Agora eu fiquei impressionado. Weekly Sync for squad. Vamos ver o que temos aqui, ó. Temos aqui a sincronização dos squad. Quem estava aqui, ou quem está aqui, né. E tem aqui a data. Olha. Os goals da reunião. Edimenting goes here. Então ele cria realmente um board para você, sabe, começar sem ter que ficar construindo nada. Que essa realmente é uma parte muito complicada. Sempre que eu tenho algum workshop, alguma coisa assim, eu tenho que me planejar anteriormente para montar o board, pensar na dinâmica, né. Exatamente quem vai interagir. Normalmente os desenvolvedores não gostam de interagir muito. A gente tem que criar dinâmicas para que todo mundo participe. E legal que ele faz isso em instantes, cara. Muito legal. Vamos ver o que tem de novo aqui. Vamos lá. Então criou aí um board bem usável para ser bem sincero com vocês. Updates, ó. Tem até o timer aqui, ó. Quinze minutos. Legal. E aqui os desenvolvedores vão colocar os updates. Product managers também. Aqui os product designers. Certo? E olha só que nós temos basicamente uma tabela, né. Com os próximos passos. Legal esse componente também. Pode ir adicionando aqui mais coisas. Bem legal. Eu fico pensando se tem como ele, sabe, usar as informações dos updates para preencher esse board aqui. Não sei. Eu vou preencher aqui rapidinho com informações. E aí depois a gente volta para mostrar para vocês, né. O que ele faz com essas informações. Bom. Preencher aqui rapidamente com alguns dados fictícios. Pegar algumas coisinhas do meu dia a dia também. Os chats. Só para colocar aqui algum contexto. Para ver o que ele faz. O que ele faz com essas informações aqui. Bom. Com base nisso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar o meu board. E aqui logo de cara vocês vão ver que tem novamente essa estrelinha aqui. E aí você pode clicar nela. E aí você pode fazer algumas coisas. Você pode pedir para ela resumir. Pode pedir para ela organizar os stickers, né. E aí basicamente isso. Vamos ver aqui. Vamos pedir para ela resumir. O que aconteceu na semana. E aí logo de cara você já vê aqui, ó. Ela criando o resumo. E olha só. Putz, olha que legal, cara. Nossa, eu fiquei impressionado com isso aqui. Então, vai organizar aqui os updates das tasks, né. Todas as tasks. Olha só que legal. Design for the landing page. Our plan to be shared before November 17th. Cara, vou falar para vocês, ser bem sincero com vocês. Agora explodiu a minha cabeça. As possibilidades de uso para isso aqui são infinitas. Que incrível, cara. Que incrível. Poucos cliques, para falar a verdade, né. Claro, se tiver depois de uma dinâmica e tal. Mas em poucos cliques eu consegui já fazer algo que eu normalmente faço. E que vai me tomar horas e horas e horas, se não dias, né. Pensando em organizar tudo isso. Claro, vale lembrar também uma coisa. Que todos os resultados aqui precisam ser checados e conferidos. Se você não sabe como funcionam ferramentas de inteligência artificial generativa. Você tem que dar um contexto, né. Ela não sabe magicamente das coisas. Ela não sabe de tudo que acontece dentro da empresa. Então, ela vai se basear no contexto. No pouco de contexto que foi dado dentro desse board aqui. E aí, ela vai tentar fazer sentido de tudo estar escrito. Mas, com base nesses dados aqui que eu coloquei de forma aleatória. O resumo ficou bem feito, cara. Se é bem sério com vocês, ficou bem feito. Show de bola. Então, eu posso pegar aqui esse resumo. Cara, deixa eu pensar aqui. Se eu pegar aqui esse resumo e usar o JamBot. Não sei se vocês conhecem o JamBot. Opa, vamos abrir aqui o JamBot. Basicamente, o JamBot é um widget do FigJam. Que também usa ferramenta generativa. Só que ela tem uma série de opções. Então, você pode combinar as duas coisas, certo? Então, eu queria saber se dá pra combinar. Porque esse board aqui é um componente novo no FigJam. Então, eu não sei se o JamBot consegue sincronizar com ele. Vamos tentar. Então, vamos pensar aqui. Vamos colocar aqui um rabbit hole. Vamos ver o que vai acontecer. Go deeper. Ah, então. Tá vendo isso que eu falei pra vocês? Tá escrito aqui que ele não autoriza ou ele não reconhece esse novo board aqui, né? Que é o board do resumo. Vamos pegar o mesmo board aqui. Vamos só conectar aqui com esse board de cima. Aqui, esse aqui foi gerado pelo FigJam AI. Vamos ver se ele consegue criar com o mesmo board aqui. Vamos ver se ele vai conseguir ir nos levels, né? Dentro. Pra criar um rabbit hole. Vamos lá. Go deeper. Ó, tá rolando. Tá rolando. Olha só. Vamos ver o que acontece aqui. E aí, tá aí, ó. Share progress, challenges and updates on your tasks. Favorite brands manual. Personalization of the brands. Navigation tab bar. The merge. Basicamente, os temas que estavam ali, né? Então, se você selecionar qualquer um desses aqui, ó. iOS progress is missing. Aí, tá aqui, ó. In regards to the iOS tracking is currently missing. Caraca, que legal, cara. E aí, ele vai criando o buraco de coelho, né? Então, basicamente, você vai indo cada vez mais a fundo num tópico e vai se aprofundando e criando dependências aqui, né? E é muito legal que ele cria usando todas as ferramentas do FigJam mesmo. Então, fica tudo muito sincronizado. Muito legal mesmo. Vamos ver o que mais dá pra fazer aqui. Então, dá pra criar, basicamente, boards, né? Dinâmicas. Vamos ver se ele consegue criar uma outra dinâmica aqui. Deixa eu ver o que mais tem. Ah, aqui tem outras opções também. Vamos ver o que temos aqui de opção. Você pode fazer um planejamento. Um Gain Chart. Vamos ver. Eu não dei nenhum prompt específico, mas ele já criou aqui. Então, basicamente, você consegue definir dessa forma. E aí, ele tem aqui as informações. É claro que se eu der mais contexto, vou colocar aqui, ó. Deixa eu deletar esse aqui. E vamos colocar aqui. Um step de projeto aí. Vamos ver se ele cria, né? Usando essa, enfim, nessa ordem. Vamos ver se ele vai conseguir criar. Eu queria que ele dividisse por... Porque é basicamente isso que a gente usa no trabalho. Vamos ver se ele consegue criar aqui certinho. Nós temos aqui... Opa! Solution Design and Exploration. Ou seja, temos aqui um mês de nove... Acho que até demais. Se for pensar, podia ser um Sprint, né? Então, nós temos aqui User Research... Cara, é isso, cara. É isso. Então, nós temos a ordem do projeto. Começando os meses. Aí, começa aqui na primeira semana. Temos o Define Project Scope. Muito legal. Juntando os Requirements, User Research Solution, né? Aqui é o Desk Work. Então, você vai procurar tudo que já existe, né? Exatamente para você definir o Scope. Identificar as Key Features, né? As Features Principais, as Soluções Principais. Ou as Funcionalidades Principais. E aí, começa... Está faltando a parte de você criar o Design, né? Os Protótipos. Você poderia, né, colocar aqui uma semaninha para criar os protótipos e tal. E aí, começa... Duas semanas, acho que até demais para fazer User Interview. Já ser uma semana e meia. Ou uma semana e faz a semana toda, várias slots num dia. Mas, cara, muito legal. Já é um passo, assim, para o futuro. Deixa eu ver se eu consigo organizar esse... Ah, aí, cara. Aí, se eu posso personalizar e customizar, é... Show demais. Show demais mesmo. Gostei. Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos voltar aqui. Muito legal, cara, esse boardzinho aqui. Se eu fechar aqui, eu consigo abrir ele de novamente? Consigo. É só clicar aqui, ó. Consigo destravar ele porque estava legal quando ele estava travado aqui, enfim. Está escrito aqui também, ó. Olha só. AI Outputs Can Be Misleading or Wrong. Pode enganar, né? Novamente. Ferramentas generativas, principalmente de texto. Na verdade, qualquer uma delas. Precisa de contexto. Se não tiver o contexto, ela vai gerar com base em nada. Temos aqui plano. Vamos criar aqui um roadmap. Então, pode criar o roadmap. Olha só a mesma coisa. E aí, ele começa criando aqui o board do roadmap. Novamente, um board aqui para você começar a idear. Muito legal. Claro, se você der mais informações, mais contexto, ele vai criar em cima disso. E olha que legal, ele já puxou aqui também o JamBot, está vendo? Diretamente para o board. Muito legal mesmo, cara. Deixa eu ver se ele consegue colocar isso em português. É planejar o roadmap do primeiro trimestre. Vamos ver se ele vai escrever em português. Bom, ele entendeu em português, está certo? Mas ele escreveu tudo em inglês. Bom, quem sabe o FIC de MAI vai começar a falar português um dia, né? Mas olha que legal. Basicamente a mesma coisa. Aqui temos uns componentes. Olha que legal esse componente aqui também. O seu time pode vir aqui, certo? Votar. Apenas clicando aqui, seu time pode votar. E depois você pode mostrar os resultados. Olha que legal. Aí você pode ver onde que você clica aqui se você quiser manter anônimo. Muito legal também. E por fim, o que nós temos aqui? Vamos ver aqui por último. Já temos mais um chart aqui, o 101. Então está vendo que ele vai mudando um pouquinho aqui, né? Então você pode basicamente criar vários boards diferentes. Vai realmente dar necessidade do seu projeto. Então é basicamente um start point. Para você começar a idear imediatamente, sem ficar gastando horas e horas criando ou copiando templates na internet, procurando templates de tudo. Você pode criar um aqui rapidamente com as informações. Isso que é legal. Porque se você der o contexto e as informações, ele vai colocar nos lugares certos. E aí o seu trabalho vai ser basicamente remanejar tudo e organizar para ficar tinindo de acordo com o que você precisa. Cara, eu estou muito empolgado com isso aqui. E novamente, é cada vez mais ferramentas de inteligência artificial integrando com ferramentas de design, ferramentas de produtividade, exatamente para acelerar o nosso workflow. É o que eu venho dizendo há bastante tempo. E eu falo isso nos meus cursos também. As ferramentas de AI, aqueles que estão dispostos a, enfim, experimentar, testar, vão estar ganhando um passo em produtividade, em aceleração do workflow, que é uma vantagem competitiva. Não adianta. É uma vantagem competitiva. Saber usar ferramentas de inteligência artificial para acelerar seu workflow vai te ajudar a fazer as tarefas que levariam dias, literalmente dias. Eu sei disso porque eu já fiz dezenas de boards como esses e leva dias. Então, hoje, para mim, é mais fácil porque como eu já fiz várias vezes, eu acabo reaproveitando esses templates que eu já usei e eu vou só implementando aquilo que faltou. Mas agora, com ferramentas como essa, cara, as possibilidades são infinitas. E para mim, o que é mais interessante, sem dúvida nenhuma, é você criar resumos de tudo que foi escrito, certo? Tudo que você escreveu ali nas dinâmicas em grupo, participação de todo mundo, ele cria resumos ali. Eu vou ter que estudar em situações reais para saber se realmente vale a pena, é melhor do que a gente pegar e fazer manualmente. E depois, seria legal para ver o que dá para fazer com isso, com essas informações, né? O que dá para fazer com as informações geradas com isso, se é realmente relevante para o nosso dia a dia. Muito empolgado com as novidades do Nofic Jam. Se você quiser acessar, o link vai estar aqui na descrição. Basicamente, se você tem uma conta no Figma, você pode testar o FIG Jam também, né? E eu vou deixar linkado aqui embaixo também o JamBot, algumas informações do JamBot, do próprio Figma. Temos aqui no site deles uma documentação mostrando como usar, como que você faz para executar. E também temos aqui alguns prompts que você pode estar utilizando. Alguns exemplos de prompts para você estar utilizando e como realmente integrar o JamBot junto com o FIG Jam AI e ver o que dá para fazer com isso. Novamente, as possibilidades são infinitas. Bom, se você curtiu esse vídeo, eu peço encarecidamente que você deixe seu like, não esqueça de se inscrever. E em breve, mais novidades sobre Figma, FIG Jam, inteligência artificial. E só o último recadinho de leves. Se você quiser participar do meu curso de Design Systems, escaláveis no Figma, acesse o primeiro link aqui. Com vagas limitadíssimas, essa é a sua chance de aprender todas as novidades do Figma. Inclusive, quando lançar as ferramentas de inteligência artificial no Figma, todos os alunos vão ter os updates e saber em primeira mão como usar. Beleza? Vagas limitadas. O link é o primeiro aqui da descrição. Entra na lista de espera se você ainda não estiver, porque ela vai ter um desconto especial para você. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. E até mais. Tchau, tchau, galera. Fui! Tchau, tchau, tchau.